Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanios sem trailer Exatamente cara, combina totalmente com o assunto do vídeo que nós iremos tratar aqui hoje rapaz Porque são dois assuntos na verdade, mas um deles tem a ver com isso aí que o Alanios comentou, entendeu? O primeiro deles nós vamos comentar aqui sobre um possível vazamento, entre muitas aspas aí, do Combat Pack 3 Vocês vão entender daqui a pouquinho quando a gente mostrar aí E também sobre uma postagem aí cara, do McCard Brooks que está fazendo Jax no filme do Mortal Kombat Isso é um assunto que já tem bastante tempo já, mas muita gente tem perguntado o que a gente acha disso O que pode acontecer de fato, se a gente não acha que isso está meio estranho e tal Tanto isso no Combat Pack 3 como essa parte do filme também A gente vai comentar sobre tudo isso, mas antes de continuar, olha aquele procedimento cheiroso chegando Deixa o likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos amigos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativam, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site camilo.net, a nossa plataforma roxa de lives E principalmente os nossos grupos do Telegram e do Discord Para vocês terem um contato mais próximo da gente Então vamos lá, meu querido Alanios Falando sobre o primeiro assunto aqui Que é essa possível, entre muitas aspas aí novamente, reforçando aqui né Revelação do Combat Pack 3 Que na verdade não foi bem uma revelação Porque é só um título ali, uma descrição Não tem imagem, não tem nada Eu vou até trocar a perspectiva de tela aqui para vocês possam ver Saiu na Playstation Store da Europa, mano Essa postagem aqui, falando né Alanios Combat Pack 3 de Mortal Kombat 11 Aí alguém pode falar Ah, mas como é que está em português né Portugal fica na Europa, também faz parte da União Europeia Lá é o Euro, então fica despreocupado Que aparentemente as informações se encaixam Se a gente levar por essa perspectiva Mas que é estranho Isso é muito A gente acabou de ter aí um lançamento do Combat Pack 2 Está em pré-venda De repente escapar aí um Combat Pack 3 assim Pode ser fake? Pode, claro que pode Mas teve gente que falou que não, que aconteceu É, que realmente pesquisaram lá e acabaram encontrando isso daí Pode ter sido um erro do estagiário Que ele colocou esse negócio ali de Combat Pack 3 e tudo mais A gente tem ali somente para Playstation 5 Que é uma coisa que eu acho estranha Que eu não acredito que o último pacote de expansão do MK11 Venha só para um console da nova geração Vai vir para os outros consoles também, eu acredito Da geração atual no caso né Isso aqui pode ser de fato um erro né De digitação, alguma coisa do gênero aí Um erro do estagiário no caso E a gente tem um preço aqui né Alano De 24 euros para esse pacote aí E aí começaram a nos perguntar O que vocês acham disso? Pode ser verdade? Pode não ser verdade? Então cara A gente já vem comentando Desde antes do anúncio do Combat Pack 2 inclusive Sobre essa possibilidade de termos o Combat Pack 3 Porque para a gente A história do Mortal Kombat 11 ali Ainda não acabou mano Eu acho que eles vão dar continuidade ali Lançar o último pacote de história Para poder encerrar de vez o ciclo do MK11 ali Trazendo consigo os últimos personagens Que a gente acredita que podem ser 5 Fechando os 42 personagens ali Daquele retângulozão gigante Que a gente até viu ali Trouxe em vídeos para vocês Mostrando que fecha exatamente 42 Para poder ficar redondinho, bonitinho ali O negócio não é redondinho não Porque o negócio é um retângulo Mas vocês entenderam Vocês entenderam, foi ótimo Mas a ideia é essa né Alan A gente acredita sim Que vai vir um Combat Pack 3 ainda No futuro próximo aí Isso daqui pode ser sim um indício cara O valor Pelo que o pessoal estava especulando O valor encaixa com 5 personagens O valor razoável para 5 personagens Relacionando com o preço do Combat Pack 1 e 2 e tal Sei lá É um indicativo de que alguma coisa escorregou Mas o que a gente pode só É ficar na esperança Que realmente venha algo aí De que tenha sido realmente uma falha E que haja um planejamento Alguma coisa sendo encaminhada aí Porque teve o precedente de uma expansão de história Então por que não fazer de novo É, quem sabe aí numa TGA da vida Eles não dão um indício de alguma coisa Um pouco mais pra frente ali No mês de janeiro e tal né Vamos esperar pra ver Vamos nos focar no Combat Pack 2 Que tá vindo aí Com Milena Rain e Rambo Que são personagens que a gente quer muito ver em ação E à medida que for aparecendo mais coisinhas Esse indício de Combat Pack 3 A gente vai trazendo aqui no vídeo pra vocês Sim, e olha só Se por acaso a gente ficar Durante um tempo aí Num deserto de notícias né Não tem nada Lembrem-se que Estão vindo três personagens de uma vez Do Aftermath Do Combat Pack 2 A gente ficou um tempo sem nada também Porque veio três personagens de uma vez Então pode ser que A gente fique um tempo sem informações Mas não percam as esperanças E não acaba por aí esse vídeo Alain Porque o seu comentário lá no início O sem trailer Culminou nisso daqui Que a gente vai mostrar pra vocês Entendeu? Não reparem Não é um cara nu Entende? Simplesmente o ator Que tá fazendo o Jax No Mortal Kombat 11 ali O McCarty Brooks Entendeu? Ele tá mostrando o físico ali Que ele vai trazer pro personagem Dentro do filme Que eu achei muito foda Entendeu? Eu acho que o ator Combina mesmo com o Jax Como ele é O Alain Você tá até testando ali O peitoral dele O peitoral dele É Deve até apertar do tanquinho dele ali Eu não vou nem comentar de mim Porque né E a coisa interessante Que ele comenta nesse post aqui Né Alain É que Ele fala aí Que ele tá ansioso Pra galera ver o Jax Briggs No filme e tudo mais E que No próximo mês Eles vão começar a adicionar aí Fotografias relacionadas ao filme Sabe? Pra gente poder ter uma ideia Do que vai rolar De como é que estão os personagens E tudo mais O Alain já estava lançando a cabeça ali Então já vou passar a palavra Pra ele poder comentar O que ele pensa disso Eu já tô até coçando a testa aqui Cara Porque A essa altura do campeonato Os caras vêm com Fotografia promocional Do filme E o trailer O que aconteceu? Sabe? Não vai ter trailer Os caras tão Viam no trailer No... Que absurdo é esse, cara? O filme provavelmente Vai sair em janeiro Se os caras querem trazer foto Pra gente Agora em outubro Isso é uma coisa Que eu tava até conversando Com o Alain Isso aqui Que tá muito bizarro A gente já viu inclusive Rumores falando Que esse filme Poderia sair direto em streaming É... Sair direto em DVD Alguma coisa assim Blu-ray e tudo mais E acabar não chegando nos cinemas O que eu acredito Que não vai acontecer Eu acho que é boato só mesmo Acho que é rumor Entendeu? Eles não investiriam tanto Num filme assim Numa franquia tão forte Como Mortal Kombat Pro negócio não aparecer nas telonas Mas Isso tá muito estranho, cara A gente já tá próximo Do lançamento do filme A gente tinha que ter Ao menos um gostinho Do que que parece o negócio Pra gente poder entender Melhor a sinopse ali Como é que eles vão tratar Cada personagem Como é que eles vão tratar O lore Que eles vão construir Do Mortal Kombat Dentro do filme Que terá adaptações Tem certeza que vão ter Agora Eles mostrarem apenas imagens É um pouco fraco Na minha opinião Entendeu? Esse marketing Que eles estão fazendo Mas Eu fico interessado Em ver essas imagens Pelo menos Pra gente poder ter uma ideia De como é que tá O design de cada um Dos personagens Dentro do filme Ver ali como é que tá Principalmente Scorpion e Sub-Zero Que eu quero muito ver A roupa deles Como ninjas ali E tudo mais Ah, Sub-Zero não é ninja Não tem problema Entendeu? Sub-Zero é um Lin Kuei Eu já entendi Não precisa me xingar Calma Relaxa Tá tranquilo aí E vê também Liu Kang Vê o Shinsung Vê uma possível Nitara Que a gente viu o nome dela Lá no trailer Da Cissi Stringer Que tá fazendo a Milena Vê a Milena Vê a Milena Porque a gente viu No Twitter Da Cissi Stringer Um tempo atrás É bastante tempo atrás Na verdade Ela passando um negócio Na boca Parece que eles Construindo a boca Da Milena Ali nela Entendeu? Então eu tô muito Interessado em ver O design desses personagens Mas de fato Se eles não lançarem Um trailer muito em breve A galera já tá pensando Que esse filme vai ser Um baita de um fiasco Eles tem que dar um jeito De mudar essa mentalidade logo Porque senão O negócio vai acabar Sendo fracassando Isso é um problema Pode ser que As lutas Aquilo que a gente quer ver Pode ser que eles Tenham caprichado muito Nisso daí Nas lutas Nas cenas de combate E deixado um pouco A história de lado Isso daí eu não tenho dúvidas Pela escalação dos atores Que eles fizeram pro filme Em termos de luta Agora O lore é uma coisa Que realmente Como a Alanis me disse Me preocupa Luta boa vai ter Eu não tenho dúvida disso Vai ter luta boa Vai ter fatality Vai ter fanservice Nas lutas E tal Mas a história Meu amigo Lembra aquele Mortal Kombat Conquest Lá do Kung Lao Eu acho que vai ser Uma parada Naquele nível Pra baixo Não, pelo amor de Deus Não faz negócio desse Vou colocar um tiro No meio ali Não, não Pelo amor de Deus Eu não acredito Que o Greg Russo Daria essa bola fora Desse jeito não Não é possível Espere um Conquest No Scorpion Na cena de um escorpiãozinho Caindo em cima do cara Ah, meu Deus do céu Isso até dói meu coração Só de pensar Só de lembrar É doído O negócio desse Mas assim, galera Exatamente Façam como o Alanis disse Pensem nesse filme Como um Conquest Porque assim Se o filme for bom Pra caramba Pelo menos Caraca Vocês foram sem expectativa Nenhuma E saíram de lá Tipo Nossa, melhor filme De mortal De todos os tempos Entendeu Agora, se o filme Não for legal Vocês já estão preparados Exatamente O Conquest Tinha umas lutas boas Né, umas lutas loucas Mas a história Era fraquinha demais É melhor esperar um Conquest Pois é, mano As lutinhas Era mais romena ali Tinha algumas que salvavam Mas algumas lá também Eu vou falar com o Ciro É, isso é verdade O Conglau batia bem O Ciro também Depois de comentar Sobre tudo isso daqui E agora a gente quer saber De você aí Querido espectador Que tá assistindo agora Comente aqui embaixo O que que vocês acham Que vai rolar Com relação a esse filme, mano Vocês acham estranho A gente não ter um trailer Até agora Vocês acham que eles Estão esperando o momento certo Pra isso acontecer Embora pra mim O momento certo Já tenha passado E o que que vocês acham Também do Combat Pack 3, cara Vocês acham que Ele ter aparecido ali Na Playstation Store Da Europa Pode ser um indício De alguma coisa Que tá vindo aí no futuro Vocês acham que pode ser Um fakezão aí O estagiário que errou A gente vai adorar A opinião de todo mundo E não se esqueça novamente De deixar aquele likezinho Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ter a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Então nós ficamos por aqui Um beijo, ó Gostou? Seu 12 molhado Lupa esquerda e direita De cada um com vocês Até mais Depois